A cena se repete diariamente. Ao chegar da escola, a Caroline corre para o quarto onde fica cercada pelo celular com acesso a internet, notebook e ipad. A rotina é sempre a mesma. Mandar e receber torpedos, atualizar o Twitter e o Facebook. Tudo ao mesmo tempo. E quando ela fica sem internet? Começa a ficar chata, sem paciência com as pessoas, sabe? Atrás do meu computador, do meu celular. O que a estudante não sabe é que ela pode fazer parte da geração digital ou os técnico estressados, que é um estresse causado pelo uso excessivo da tecnologia e pode provocar dificuldade de concentração e ansiedade. E todos os dias é a mesma rotina. A Caroline chega a ficar mais de seis horas no computador aqui no quarto dela. Agora especialistas chamam a atenção para um outro detalhe. É que essas telas de LED, principalmente de notebook, podem inclusive causar dor de cabeça e chaqueca. Eu, de vez em quando, eu tiro. Quando ela não está estudando, quando vem notas baixas, eu tomo. Eu tomo o celular, eu tomo o computador. Então, igual agora, ela para estudar, eu tenho que tirar o celular. Pesquisas já associam a overdose de tecnologia com problemas neurológicos e psiquiátricos. Por isso, é preciso saber quando e como tirar os aparelhos dos técnico estressados. Bora, Caroline, já está aí. Nós temos a teoria do apego, onde você vai fazer um desmame com mais calma, vai começar durante o dia tirando aquele vício do indivíduo, depois tira em um certo período diferenciado também, e aí se vai. Mas, contudo, tirar rapidamente não tem como. O conflito vai ser muito maior. Tchau. 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 Tchau.